Esse aqui é teu grupo, da família? É. Vamo botar mais gente. Quem não tá no grupo da família? Meu pai e minha mãe. Vou botar o seu pai. É o Ferra, a foto é o Ferra. VTube tá no grupo da família. Não, pô! Minha mãe é Fátima. Fátima. Afonso Padilha, Padilha. Sabe quem eu sou? Coloquei vocês no grupo da família, pois vocês são como irmãos. Berta, quem é Berta? Minha tia, minha tia. Manda um gato. Tia, o Afonso quer te comer. Novo grupo. Afonso, Padilha e tia Berta. Transem. Ô, Berta, cadê o meu...? Fala, Afonso. Como combinado, segue minha tia Berta. Sai do grupo e deixa os dois lá.